Vai dar merda, vai... Não vou fazer muito pro pouco, tipo, em geral com a mão placa aí, mano. É, Madalena tá na casa, mas não vai cortar a cena, hein, mano. É o Nego na ZL versus João Tão. Isso é edição certinho. Vem geral. Aí vem, vem, e vem no World. Vem, ó. De humildade e respeito ao lema da comunidade. Isso é batalha da onde? Batalha da arte. A arte é periférica, no estilo sabotagem, porque é tudo pela arte. Tudo pela arte. Vem, ó. Mata eles, caralho, mata ela, caralho. Certo, caralho. Certo, caralho. Hoje minha missão é matar a Ju, mas se inverter ela vai rugir. Pois pode ser até uma leoa, mas sei que não vai colidir. Pois eu posso tá dentro da savana, que eu sei que nada vai vir que derrubar. Pode brotar até um hipopótamo, Morrer da selva que eu vou passar. Mas eu posso correr no beat bater, mas eu sei como que eu vou correr. E mesmo assim eu já sei que no beat vou socorrer. Mesmo se eu decorrer, mesmo se eu percorrer. Todas as partidas que eu faço aqui no beat, nunca com a vida que eu vou perder. Sempre que eu vou fazer, tudo aquilo que eu penso na hora no momento. Pois, cada momento meu é uma história de conhecimento. Mesmo que eu tivesse até rimando pensando naquilo que eu vou falar. Eu prefiro jogar tudo no lixo e fazer de improviso pra poder rimar. Mas é desse jeito que eu faço e assim você vai entender. Porque eu joguei no lixo, nasceu uma flor e a flor viveu. E eu posso vencer, pois se a flor viveu e uma árvore pode ganhar. Eu também posso ser uma semente, ou seja, eu vou germinar. Toma assim, eu não sei grito mesmo, vamos direto. Pra agilizar o processo. Começou o beat de doido, né Agonia? Só loucura! Só dá um porcinho pra frente, família, só isso que eu peço pra vocês. Vé, vou, vou! Vamos direto. Ah, 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 como fosse uma semente, sabe ser indelinquente e aqui eu sou eficaz. Você disse que se rima bem, que existe tristeza e ser mente demais. Certo? Sabe que o pai sabe que é concreto e eu sou eficaz. Não fiz as contas, eu tô fazendo. Você é um menino, você é só um rapaz. Sabe por que não é eficaz? E eu faço e eu deixo meu legado. Você vai matar leão sem jumba. Só que eu não tenho meu leão do lado. Porque eu só preciso de mim. Sabe que eu faço aqui já emana. Porque foi só tendo a minha força que eu dominei a própria savana. Sabe por que? Faço agora, cê vai se fuder. Porque é quando a Zena ri e a Ju rimar sofre as grade que posso derreter. Certo? Tô explicando na realidade da sinceridade. 40 minutos de quem não rima parece uma eternidade. Ataque e respondo. Cê sabe que eu faço aqui no seu pois. Deixa pra depois. Porque ataque e respondo, já que cê não fez nenhum dos dois. Certo? Da hora é legal. Faço agora e eu dou um show. Matando a nova geração que pensa que isso aí é só flow. Eu entendi. Sabe por que? Que você se afunda duas semanas sem rimar. Mas é igual bicicleta. Quem sabe andar disso? Não esquece nunca. Cala sua boca, porra. Que sou eu, cê rimo pra caralho. Papo reto, quesito freestyle. Garanto, não deu um trabalho. Cê rimou mais, eu rimo mais também. Papo reto, você vai se fuder. Que que adianta passar do beat? Rima mais se no verso cê não tem nada pra dizer. Vem no ovo. Vem no ovo. Vem no ovo. Vem no ovo. Mano, há uma semana ganhei uma vaga para o regional. Há duas semanas eu tava rimando pensando em tudo até no estadual. Há mais de um mês eu tava pensando em qual batalha que eu ia ganhar. E esse dia chegou, então se contenta, você nunca vai me passar. Eu falei que ia matar a leoa da savana, deixa eu te dizer. Você se confirmou que era ela, ou seja, confirmou que vai morrer. Falou que quarenta segundos de nada, pra quem não vai saber dizer. Cê teve noventa e não fez nada, me fala agora o que vai dizer. Mas é desse jeito que eu corro, percorro, mas sabe que eu vou matar. Espera um pouco que eu faço na hora da rima, eu sei que eu vou terminar. Mas toda vez que eu faço a minha rima, a Jualtão só quer desmerecer. Pois toda vez que eu te abati, tava o Breninho pra te defender. Mas essa aqui é a parada, cê sabe que eu vou te falar. Foi na penha, batalha de dupla. E eu passei, mas a panela tava lá. Então é isso, fechou, fechou, fechá. Ô menino, tá só naquele modelo rápido. Prode da volta, a Jualtão começou, acho que ela foi esperando passar muito barulho. Nego Dante finalizou, acho que ele foi esperando passar muito barulho. Nego Dazene finalizou, acho que ele foi esperando passar muito barulho. É isso. Nego Dazene, continua. É muito barulho para a Jualtão. Família, ó, recado importante que vocês vão...